A Lutra Então, boa noite Então, vamos continuar aqui Com a confusão Acabou-me de subsistir Pode ser? O nosso próximo tema Foi viral nas redes sociais Foi feito quando o Rai do Covid apareceu E nós gravámos cada um em sua casa Por um motivo E foi para deixar o recado ao tretas do Covid Que esta canção foi feita É da nossa autoria, ok? Bonito Oh, Covid vai-te embora Sai daqui para fora Que já estás condenado Não penses que vais durar A palca já se está a curar E assim pois te tramar O teu nome é horroroso É mesmo muito escabroso Mas a mim não é despejo O pior já passou O estado de emergência resultou E foi isso o segredo O pior já passou O estado de emergência resultou E foi isso o segredo E foi isso o segredo O que a mulher é? O que queres? O melhor já se está a curar O melhor já se faz A primeira já se está a curar O melhor já se está a curar E só se está a curar sem mal criar mas este vírus foi-me revoltado merece um peido nas vendas os médicos os médicos e enfermeiros passam os dias inteiros se lá por nós ainda bem atrapalham muito para se antes fazer e para que possamos dizer vai tudo ficar bem vai tudo ficar bem vai muito para se antes fazer e para que possamos dizer vai tudo ficar bem e vai se Deus quiser se fizermos este tema na altura estamos sempre a cantá-la se deres bem na quarta bom e agora vindo não sei de onde a gente nem sabe a raça dele a gente só sabe que ele o desporto dele é saltar por cima e a gente se salta por cima adora balé e às vezes pega depurrão é só o que a gente sabe também tem-se um pingozinho a azeite e os senhores e meus senhores convosco José Simeão a gente sabe que ele vai deixar ele vai deixar o desporto e é que ele está é que ele está percebrando É sempre o Meio Júcio. É Simeão ou Simão? Acho que foi arranjado. Gostei-lhe a Zinha, é? Só funciona a pinta deste... É caceta. Eu vou pensar que era uma beijinha para a garela. É caceta. Morra! Oh, senhora! Deve estar a morrar tudo. Ela foi enjoada. É caceta. 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 Brincelos patinhos. Só está aqui um invito. Lembras-te de Jorge? Quantas gente ficava à casa na casa. Quando o pessoal ia embora? Lembras-te. Patinhos... Lembras-te de Jorge? Ah, que lembre-se de estar, não? Carlos, Carlos dá um pontapé do seu breto lá, ele. Ah, com um patinho. Grande. Grande, gelo. Aquele assunto soube que havia-lhe aqui tocar. Tu, primeiro. Para ti também. Estes músicos são um espetáculo. Já toquei neles todos. Já toquei com eles todos. Eu vou gravar isto. Bom, posso cantar dois temas? Posso? Posso? Posso usar isto? Aqui está. Ok. Então, vou cantar um tema da autoria do meu amigo Jorge Caruís. Depois deste tema, para quem não sabe, o Jorge é um grande compositor. Muito bom compositor. Compos para nós, compõe para outras bandas e faz as coisas dele, os poemas dele. Não, não, não. Para ti. Assim. E este tema, este tema foi, quando ele foi uma competição, por mim e dele. Outra competição. Eu o acompanhei. Pronto. Vamos lá. Para ti, Jorge. Vou desligar isto. É rei. É maior ou menor? Chama-se o meu rabinho de alasão. O meu querido rabinho Dá peitinhos à beijão. O meu querido rabinho Dá peitinhos à beijão. Pois é, apertadinho. E ter sangue em português, ai ai. Fui com ele à condição Quem me dava peitinhos maiores Quem me dava peito melhores Entrei assim em ação A concorrer com os melhores Entrei assim em ação A concorrer com os melhores A concorrer com os melhores Ai 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 É que você deve. Vamos lá. Eu não sabia que eles ficavam assim tão bem. Preparei na minha vez E sem muito ar Preparei na minha vez E sem muito ar E continuei com voês O meu rabinho a brilhar E continuei com voês O meu rabinho a brilhar Mas para sair em beleza Fiz força com o desgraçado Mas para sair em beleza Fiz força com o desgraçado E esta raça portuguesa Saí-me dali todo cagado E esta raça portuguesa Saí-me dali todo cagado A brilhar Só uma desgraçada de um bom São tão giz, não são? Aí hoje quando vim para aqui Apanhei carreira em brancos E na carreira assim que entrei Sentei-me ao que fui e lixei lá atrás Mas sentei-me sozinha à frente Descassei muito o meu Ali no tramagal Entra um bêbado Vai para o meio do autocarro Os do fundo Os da todos cornos Os da frente Os da todos maricas E eu Estou bem Levanta-se lá Levanta-se lá O homem Ai que homem Do lado do fundo O homem Que quer na sua cor Até passei-me para a frente Para não haver confusão Eu sou gente boa O próximo verso O próximo tema É da nossa autoria também Com música do meu irmão Só deve estar aqui Uma pessoa que eu disse Em fala Está bem? Um Dois Três E Mexi no trigo da porta Louvado seja o senhor Mexi no trigo da porta Louvado seja o senhor Entrada nunca se nega Levante o faça do favor Entrada nunca se nega Levante o faça do favor Quem é que a porta abriria Com modos de garanhão Quem é que a porta abriria Com modos de garanhão Queria Desculpem lá O engano É só o José Simeão Desculpem lá o engano É só o José Simeão Amigo Simeão Você está magro Mas o que foi que lhe aconteceu? Amigo Simeão Você está magro Mas o que foi que lhe aconteceu? Parece que foi maltratado Que bicho É que lhe mordeu Parece que foi maltratado Que bicho É que lhe mordeu Sim Fui de fereço Para o sal Todos milhão Todos milhão Todos milhão Conte tem Vou de fereço Para o sal Todos milhão Conte tem Será que é Pua ser bicha Mas que mal É que isso tem Será que é Pua ser bicha Mas que mal É que isso tem Entrei num bar recomendado Para artistas com dinheiro Entrei num bar recomendado Para artistas com dinheiro Dei um pedinho mal dado Passei de gay a pandeleiro Dei um pedinho mal dado Passei de gay a pandeleiro Então, muito obrigado Foi um prazer Hoje é outra coisa É um prazer estar convosco aqui Muito obrigado